Olha, compadre, assim como Jesus tem o coração manso e humilde, pedimos que o nosso também e o vosso caminho brilhe. Mas diante de toda humildade e mansidão, Jesus foi e é enérgico diante do desamor, da corrupção. Se o momento é de festa, de alegria e de entretenimento, não podemos ser cegos diante de maus procedimentos. Damos viva a Cuiabá pelos seus 304 anos e puteamos as orelhas, sim, das autoridades, comprometidas com o dinheiro público e deixando a população na precariedade. Ruas esburacadas, causando danos e até acidentes com morte de trabalhador. Na saúde, rombos inconsequentes, sem medicamentos e mínima assistência, não esquecendo do nosso rio Cuiabá, que tem que ser zelado e respeitado. Mas damos viva e tornamos a revivar. Parabéns e viva Cuiabá. Mas não podemos ser omissos e nem coniventes. Concorda, compadre? Abraço para todos, esse seu amigo Nho Solano. Abraço para todos, esse seu amigo Nho Solano. Primeiro-Sprutado. Abraço para todos, esse meu amigo Nho Solano. Abraço para todos.